Aí moçada! Então gente, nunca gravei vídeo Assim, gravei maquiando minha irmã Mas eu mesma não E hoje eu amanheci inspirada E resolvi aqui Fazer uma maquiagem Não sei o que eu vou fazer, o que vai sair Mas Hoje eu falei, vou tentar Vamos ver o que vai dar Se vocês tiverem sugestões Quiserem me falar o que precisa melhorar Ou não Eu estou aberta a opiniões Bom, então primeiro eu vou começar Limpando a pele Vou pegar um lenço Um tecido Porque é muito importante A gente limpar a pele E, detalhe É muito importante A gente cuidar da pele Antes da maquiagem Um tempo antes Não adianta você pegar um dia antes e falar Agora eu vou hidratar, vou limpar, vai estar tudo maravilhoso Não é assim, gente Tem que Tem que cuidar da pele Um tempo antes Eu tenho umas espinhas Aqui Limpar bem com o lenço de maquilante Vou fazer a maquiagem Com alguns produtos que eu tenho pra vender Aí eu vou deixar na lista Embaixo Os produtos E o valor Se vocês quiserem algum produto também Pode me falar Que eu encomendo Agora eu vou pegar água micelar Eu tenho essa aqui pra vender É da Miss Lire Ela limpa, demaquila, purifica, refresca e hidrata a pele Muito boa Com o mesmo lencinho Eu vou molhar ela Vou molhar o lenço Com a água E passar em todo o rosto É importante pra pele estar bem hidratada Pra não craquelar Ficar aquela pele suave Agora eu vou pegar água termal Essa é da Fenza E vou me deixando secar Esqueci de pegar o meu leque Pra dar uma secadinha Agora eu vou pegar o hidratante Eu gosto do hidratante Nivea Ó E esse da latinha azul Ele é ótimo Gente, até pra vocês dormirem Pega E passa assim Bem grossinho Em volta do olho E vai dormir Ele vira tipo um olhinho É ótimo pra hidratar a pele E diminuir linha de expressão Medicamento bom Pra mulherada Pra todo mundo Aí ó Quem quiser usar Pegar um pouquinho Esparar em todo o rosto Aí gente Vou olhar no espelhinho aqui mais perto Pra Ficar melhor Pra mim Ó Passa bem embaixo do olho Na pálpebra Ah, se vocês tiverem Sugestões de alguma maquiagem Que quer que eu faça Que eu dê dica Manda pra mim Ó Movimento circular Agora Eu vou pegar o primer Esse é da Ruby Rose Gente, pensa no primer bom Gostei do bichinho Falei, vou comprar pra provar, né Vamos ver o que te dá Gente, ele é ótimo Deixa a pele acetinada Matifica Tira aquele brilho Parecendo uma oleosidade Sabe? Pega bem pouquinho E espalho em todo o rosto Aí tá Passei o primer Agora eu vou vir com a base A base que eu vou usar hoje É da Miss Lire, ó Eu tenho ela aqui também Ela é hidratante Não é oleosa E de alta cobertura Ela é muito boa Ó Vou pegar o pincel língua de gato E vou espalhar Por tudo Movimento de cima pra baixo E não economiza Olha a cobertura da bichinha Muito boa Só de passar com o pincel Tá assim Olha a orelha da bicha Aqui, ó Olha que diferença Só de passar assim Ó Vai passando Sem segredo Puxa aqui no pescoço Tô cuidando pra não puxar muito pro pescoço Porque eu já tô com uma blusinha preta aqui Se pegar na blusinha Você já viu a beleza que fica, né? Agora eu vou pegar a esponjinha Essa eu não tenho pra que entrega Mas se vocês quiserem Eu encomendo ela bem Pensa que a bichinha ó Nossa, tinha que ter mostrado antes E o depois dela úmida Que agora ela tá úmida Mas como ela cresce E é macia Olha que delícia E dá um acabamento lindo na pele Ó Dando batidinha Por toda a pele Meu Deus, que delícia Tô fazendo uma massagem na pele aqui, gente Olha Que delícia Muito boa E olha que linda que fica a textura da pele Não sei se dá pra ver Nossa, mas é ótimo A gente vai pegar o corretivo Deixa eu achar aqui onde eu coloquei Ó, vou pegar essa paletinha aqui Da Ruby Rose Ela é contorno pó iluminador Ó Tem ela pra vender aqui Ela é R$15,90 Vou usar o corretivo dela Vou pegar Com o diluidor Eu tenho também da Miss Lari Ó, diluidor de maquiagem Vou dar duas gotinhas aqui no corretivo É muito bom também É... na base Se vocês quiserem deixar a base mais leve Pra usar no dia a dia Dá pra pingar o diluidor Dá... Pra... Delineador também Ou... Em gel Se ele tiver mais durinho Dá pra pingar também Ele amolece É ótimo O diluidor é muito bom a gente ter, viu? E olha, é baratinho esse diluidor E é pra um bichinho, hein? R$12,90 Ótimo Ó, vou pegar com o pincel de corretivo aqui Ó, embaixo da olheira Um triângulo invertido, ó Pra fazer a parte da iluminação No queixo Como eu tenho rosto fino Eu gosto de passar um pouquinho aqui, ó No meu checho Menina do céu Olha, tá parecendo a mão berna Ai, Jesus Vou iluminar um pouquinho aqui na testa Eu não gosto de passar em cima do nariz Então Vale o critério de cada um Agora eu venho com a esponjinha Vou dando batidinhas Pra esfumar esse corretivo Gente, é muito cheirosinho É tudo cheiroso A base é cheirosa Corretivo, tudo Ó Dando batidinhas Nunca arrasta, gente Não arrasta de jeito nenhum Se você arrastar Você vai tirar A maquiagem do lugar Não pode arrastar, tá? Ó, dando batidinhas Na beiradinha pra esfumar Ó, você vira a pontinha E vai esfumando Pra tirar a marca Ó, até sumiu a olheira da bexiga Fala a verdade, gente Arrastou Arrastou Agora Eu vou pegar o pó Cadê minha pontinha de pó Aqui, ó Esse é da Belly Angel Ela é ótima, gente Muito boa Ó, ela é R$16,90 Tem Todos os tons, ó Pra fazer contorno Ela é boa Pra você usar Tanto o pó Pra selar a pele Quanto os tons Mais escuros Pra fazer contorno Ou quem é moreno Também Os tons Pra pele Pra contorno Iluminar Tudo Ela é ótima Super versátil Agora eu vou pegar A esponjinha, ó Eu gosto dessa Que é mais porosinha Vou pegar essa cor Mais clarinha Que é a minha cor Pra iluminar Ó Vou depositando Nunca arrasta, gente Nada Não arrasta nada É tudo depositando Ó Depositando Na parte mais Clara Pra fazer a iluminação Peguei o mais branquinho, tá? Pra iluminar Em cima do nariz Toda a parte que eu fiz A iluminação Eu passo esse pó Mais clarinho Gosto de depositar Com a esponjinha Nas partes que eu fiz A iluminação Agora eu venho Com o pincel de pó Eu vou pegar A segunda cor Olha, eu peguei essa primeira Pra iluminar E agora eu vou pegar essa Vou bater o pincel de pó Tira um pouco o excesso, ó E vamos esfregando Movimentos circulares Pra selar a base Gente, que porcelana Como é porcelana? Me parece a mesma pessoa Que começou o vídeo Ó Estou se lando Toda a pele Pode passar Meus olhos também Olha que belezinha Agora eu vou pegar Esse tom mais O último aqui Mais escurinho Pra mim fazer o contorno Ó Pra facilitar Pra vocês E eu gosto também Já que estou fazendo Em mim mesmo Ó Como eu tenho o rosto fino Não sei se você consegue ver Aqui, ó Dá pra ver A marca do osso Quando eu entorto assim, ó Dá pra ver Que o osso é aqui E aqui é mais afundadinho É nesse afundadinho Que eu vou passar A parte mais escura Pra dar profundidade No meu rosto E voltar a expressão Porque eu fiquei agora Sem expressão nenhuma Então eu vou pegar Aqui do pezinho Da orelha de cima E descer Nessa afundadinho Do osso Direto no canto da boca Não sei se dá pra entender Qualquer dúvida Me pergunta, gente Ó Primeiro eu vou Depois Eu vou pegando De pouquinho Ó E vou esfriando Até dar o tom Que eu quero Ó Dando batidinha Pra não ficar marcado Todo movimento leve Do outro lado também Do outro lado também Facilita ver Se ele entortar um pouquinho Assim, ó Ele marca mais Facilita você ver Onde que é a marquinha Do seu rosto Gente, eu vou ser Olha o meu negócio Ficou na minha cabeça Se você não for Só você não vai E eu tô cantando isso aqui Na minha cabeça Tempo Você não tem noção É só essa frase Ai, Jesus Amado Que ideia Eu só gravo uma frase Só Ai, gente Aqui tá meio ruim Porque tá a luz da janela Mas aqui Tô dando pra ver melhor Mais marcadinho Passar aqui Aqui Na testa Cortar a testinha aqui Bem A minha testa Não é muito grande Então eu vou passar Bem assim No pezinho Do cabelo Só pra dar um contorno Pra não ficar Aquela brancura Na testa Ó Passar aqui Nas têmporas Só pra dar um tomzinho Sem marcar muito E no nariz Eu Eu Minha cabeça, né Eu tenho o nariz Um pouco Como é que eu falo? Um pouco mais Pra frente Assim, sabe? Então Eu não gosto De marcar ali demais, não Então Eu só vou pegar um pouquinho Vou tirar o excesso Assim, ó Passando na paleta E só vou fazer assim Na pontinha, ó De um lado e do outro Não gosto muito De marcar ele Só pra marcar mais A pontinha Ó Um pouquinho aqui, ó Pra dar um pouco De profundidade No olho Ai, que amorzinho Gente Aqui tá dando pra ver Bem mais marcado Que desse lado Mas é por causa da luz Tá, gente Que aqui é a parede E esse lado Tá na janela Aí não tá muito legal Mas tá dando pra Capitão A ideia Agora Eu vou pegar Um blush Ó Eu vou pegar Esse blush aqui, gente Da Max Love Eu tenho ele Pra vender também Tenho várias cores, tá? Se vocês não gostarem Dessa Tem mais clarinho Mais escuro Ele é ótimo Vou pegar Essa cor, ó Tirar o excesso Ó Dá um sorrisinho De leveiro Boca de parto Só na bochechinha Aqui, ó E sobe um pouquinho Só pra dar aquela Saúde Pra não ficar muito tom Beige Tom de pele E marrom Fica aquela coisa pálida Vou colocar um tomzinho Aqui Pra dar uma saúde Tô acabando a pele Bem de levinho Vamos pegando de pouquinho Tira o excesso E vai aplicando Ó Batidinhas e puxadinhas Assim pra baixo O negócio começou a piscar ali Tá acabando a memória Ai, Jesus Ó Agora você pega aquele pincel Do pó E faz movimentos circulares Por cima de toda a pele Só com aquele excesso Do pó Gente, hoje vou trabalhar Maquiada, hein Ó Qualquer coisa Vocês mandam no Whatsapp Eu demoro a responder Vou ser sincera Eu demoro a responder Porque eu cuido da agenda Do salão Eu atendo Eu faço tudo Eu faço tudo Eu sozinha faço Um monte de coisa Sabe Então, às vezes Acaba atrasando um pouco Pra responder Mas eu respondo, gente Manda lá Se eu não responder Dá uma ligadinha Dá um toque Qualquer coisa Mas vai mandando Que eu respondo Uma hora eu respondo Ó Agora eu vou pegar A água termal de novo Busquei o leque agora Pegar a água termal A franja tá dentro Vou passar Pode passar bem Ui Refrescou A gente tá frio Agora eu vou pegar o leque Ó E vamos secar Pra Isso é pra assentar O pó Tudo Ele fixar bem Tirar aquele aspecto Muito seco Sabe Ó Secou Agora Eu vou pegar O iluminador em mousse Que eu tenho aqui Da Fenza Tem secagem rápida Vou pegar um pouquinho Ó Deixa eu mostrar Vou pegar um pouquinho Ó Mítico E vou aplicar aqui Ó Dando batidinhas Onde eu vou passar o iluminador Ele seca rapidinho Sabe o que que é legal também Gente Quem quer aquela pele com glum Assim Sabe Vou fazer aqui um dia pra gente Também É mistura na base Muito bom Ai Eu tenho outro produto Muito legal Que deixa a pele Com essa Iluminação Ó Que gracinha Ai Eu amo iluminador Pensa na pessoa Que chegaram no brilho Eu Gostem Menina do céu Agora eu vou pegar O iluminador Que eu tenho aqui Ó Eu vou usar um tom Meio rosê Esse aqui ó Da Louis Lange O menininho é bom E eu gosto Bastante dele Ó Vou pegar aqui Com esse pincel Mais larguinho Ó Faz assim ó Que daí Esse pincel doce Pra ele pegar melhor Ó Ui Sente Sente o poder Desse iluminador Ui Perdeu o foco até Foi tanta iluminação Que até desfocou Ó Olha que lindo Ó Eu gosto de passar o dedo Assim pra ele ficar bem Aquele aspecto Mais natural Nossa Gostei Gostei hein Sua chegada Meu iluminador Vem comigo que você brilha Minha filha Agora Pra ficar assim O nariz empinadinho Vou passar bem na pontinha Tô tremendo o negócio aqui Passa bem na pontinha Ó Na pontinha Bem na pontiquinha E dou uma Uma arrastadinha pra cima Na pontinha E uma arrastadinha Pra não ficar muito marcadão Assim Eu passo o dedo Eu gosto do negócio mais natural Assim Eu gosto que ilumina E tal Mas não que fique aquela coisa Iluminador Contorno Pá Pá Não gosto assim não Olha Gente Tô empinadinho Pra dar assim Ó Eu passo aqui também No meio da sobrancelha Tudo eu vou passar no dedo Pra não ficar muito marcado Na boquinha E aqui Onde eu falei pra vocês No queixo E aqui Onde que eu gosto Que ele Fica um pouquinho Mais largo Porque meu rosto Tá muito fino Gente Esse berne aqui Tô só me atrapalhando Vou te contar Sente o poder Dessa berne Agora Sobrancelha O gel da sobrancelha Da Miss Lari Eita Cose cai Nem sou desastrada Ó O gel da sobrancelha Da Miss Lari Ele é muito bom Ó Ó Eu vou dar um pinguinho No produto Vou pegar Eu gosto de fazer a sobrancelha Com pincel chanfrado Agora eu vou pegar E dar uma misturadinha Nos primeiros dias Ele é bem maciozinho Mas depois Conforme vai usando Ele vai ficando Mais durinho Porque É o contato com o ar Tudo seca, né E é normal Qualquer coisa Em pasto Ele fica desse jeito Ó Aí eu peguei O excesso Aqui no pincel Eu vou pegar E vou passar aqui Na topinha E misturar bem Que é a quantia Que eu vou usar Ó A gente usa a sobrancelha Deixa eu pegar Vou pegar Deixa eu pegar A sobrancelha Aqui Ó Vou passar desenhando De levinho Ó Pra dar esse acabamento No finalzinho Se passar um pouquinho Pra baixo Não tem problema Às vezes eu até Vou roco mesmo Pra depois dar o acabamento Com o corretivo Ó Passei mais no final Porque o final Tem que ficar mais escurinho E daí o excesso Que fica no No pincel Eu só dou Uma tonalizada Ó Tá vendo Que ele não fica Marcado no comecinho Aí no comecinho Eu só fico com o excesso Do pincel Só vou dar Uma corzinha E é muito legal Que ele é um gel de sobrancelha Então ele dá cor E ele deixa os pelinhos Durinho Penteadinho Sabe No lugar É muito bom E tem várias cores Tem três cores Passei no Escuro Médio E claro Esse é o Médio Ó Daí você dá uma penteadinha Pra ela ficar durinha No lugar Ó Ele tá meio borradinho embaixo Mas daqui a pouco A gente já dá um jeito Agora eu pego mais aqui Ó Tudo na tampinha E vamos Para o outro lado Super facinho Ó Você faz o O desenho Em volta E depois você só Dá uma passadinha Preenchendo por dentro Só tem que ser mais delicado Para fazer esse traço Em volta Esse diluidor Ele seca bem rapidinho Tá O pé de olho na hora Que daqui a pouco Tem cliente Vou fazendo nos Intervalos De uma cliente Para a outra Se não Não é um tempo Quem não é minha cliente Aí ó Tem que vir ser minha cliente Meu trabalho é muito bom Vou fazer uma propaganda minha Faz muito design De sobrancelha Maquiagem Ah Para quem não sabe Eu faço limpeza de pele Também Micropigmentação Extensão de cílios Tem bastante gente Que não sabe Que eu faço Outros serviços Também Gente Tá derrubando tudo Ó Tente a pra cima E faço aqui do ladinho Agora eu vou pegar Aquele corretivo Que eu tenho no começo E vou fazer E delinear aqui ó Que corretivo Onde Passo em toda a pálpebra E agora eu venho batendo Com o dedo Eu gosto de bater Com o dedo aqui Para tirar a marca Do pincel Limpo aqui No papelzinho Sempre Ó Eu gosto de trabalhar Sempre com Um Papel do ar Em perto Tá Para mim Limpando o pincel Tirando o excesso Ó Ó Eluminou a pálpebra Agora vamos do outro lado Esse pincel aqui É de corretivo Ele é tipo Um língua de gato pequenininho Eu gosto desse Para Fazer O desenho Da sobrancelha Passar o Corretivo na pálpebra É o mesmo que eu passei O corretivo Na oliva Tá Embaixo dos olhos Muito Linda Agora eu vou pegar aqui O pó Que eu sei Escoletinho de pó Com o pincel menorzinho Pegar essa sombra Mais clarinha Vou misturar Aquela que eu usei Mais clarinha Com a segunda Essas duas Ó Vou passar aqui Para selar Que eu não quero Que a sombra Venha até muito Perto Do nariz E aqui No final Mesma coisa Do outro lado Tá Agora vamos fazer O olho Deixa eu ver Sabia que eu nem pensei Que eu vou fazer Vamos ver Vou pegar A paleta aqui Ó Tem vários tons Para todos os gostos Gente Ela tem uns tons De marrom Também Que dá até Para usar Para preencher A sobrancelha Quem gosta De sombra E ela é super Pigmentada É da Belle Angel Essa Vou fazer Vou pegar Esse tom Aqui Vou passar Marcando O côncavo Ó Pega a sombra E tira o excesso Sempre Vai dobrando O olho Ele vai Acumulando Ó Vamos aplicando Aos poucos Sempre De pouquinho Em movimento Circular Olha como ela Pigmenta Super Bem Que cor Linda Adorei Se quiser Mais forte Vai colocando Aos poucos Ó Ela vai pigmentando Bastante Só com o restinho Que tem No pincel Você vai subindo Esfumado Ó Agora o outro Mesma coisa Agora Eu vou Vim com o mesmo Pincel Vou limpar O excesso Aqui ó Eu vou pegar Uma cor de marrom Ó Esse marrom Aqui Bem escuro Tira o excesso Sempre tira o excesso Pra não cair Esse pozinho Na pele Aí no canto Externo Vai depositando Movimento circular Esse marrom aqui É uma cor legal Pra usar Na sobrancelha Ele é um tom Meio Mais frio Sabe Não fica aquela cor Muito laranjadona Claro que depende Assim Do tom Da sua sobrancelha Esse é pra quem Tem cabelo castanho Tirou o excesso Se cair Algum pozinho Na pele Vai deixando Não esfrega Na pele Ó Agora o outro lado Ó Eu gosto de erguer A sobrancelha Porque A pele fica lisinha Pra gente poder Esfregar o pincel Isso vai ficar Uma maquiagem Mais noite Tá gente Ó Vou pegar Esse aqui Agora Meio Laranjinha Tirou o excesso E vou passar Aqui na bordinha Bem levinho Só pra ela Dar um Um tomzinho Mais quente Agora eu vou Vim com aquela Mesma cor Mais Mais Rosado Vermelhando Verso um pouquinho Aqui Agora eu vou pegar A parte mais clarinha Vou dar uma batidinha Aqui com o dedo Pra tirar qualquer Marcação das cores Tá Agora Vou fazer uma coisa Bem diferente Bem legal Tem esse aqui Ó Da Miss Lire São Batons mate Que são metálicos E com brilho Parece uma sombra Líquida Sabe Ela seca E não borra mais Muito legal Então eu vou pegar ele E vou passar No comecinho Do meu olho Olha que massa Muito lindo Ó E aqui ó Dá uma batidinha Com o dedo Pra tirar a marcação Eu quero que ele Fique tipo Meio esfumado Olha que lindo Brilho Gente Eu tô de bom Esse aqui Ele é tipo Uma sombra líquida Tem várias cores Tá Mas assim São mais cores É Igual esse Tem dourado Tem um meio Lilazinho Mais avermelhadinho Porque eles são Batons mesmo Mas que pode ser usado Igual sombra Porque dele seca Daqui a pouquinho Ele tá sequinho Passar do outro lado Agora Muito legal Ó Dá até pra Se você quiser deixar O côncavo marcado Dá pra deixar Com o próprio pincel Já dá pra marcar É que hoje Eu quero Fazer esfumado Ó Daí você vai batendo Puta que legal Que luxo Abre a gente Amei Só vou pegar o rosa O rosa Meio vermelho Quando você Porquete Com cerejo Vou deixar ele Um pouquinho Mais forte Pra parecer mais Bem pouquinho Ó Agora eu vou pegar E te dar o excesso Que caiu aqui Ó Que eu falei Que às vezes Cai um pouquinho Embaixo do olho Vou pegar agora Esse Esse rimeu aqui Da Miss Lari Extra volume Tem esse outro Que ele é alongador Ela é um de extra volume E uma alongadora Os dois da Miss Lari Eu tenho pra vender aqui Gente Ele é ótimo Ele é Tem Ele é uma máscara de cílio Super filme Então pra você usar No dia a dia É ótimo Você passa ele Espera secar Aí Tá Secou Não borra mais Fica tranquilo Depois pra você Lavar o rosto de noite Você passa água E puxa assim Ó Ele sai o filme Certinho Do cílio Sai super fácil É muito bom Pra você usar Todo dia Sabe Ele é ótimo Ó Vou usar esse Que é o extra volume Ele tem Diferença No pincel Tá Que é um É de extra volume E o outro De Alongador Ó E agora Eu vou colocar Os cílios postiços E já Ó Já colei Os cílios De um lado Bafônico Dois quilômetros De cílios Esse aqui Agora Eu vou colar Do outro Ó Eu pego Bem no meinho Dos cílios Ó Eu coloco Em cima Do meu natural Puxo A pontinha Externa Ó E vou Ajeitando Aqui ó Você tem Que passar A cola E a hora Que ela Começar A ficar Transparentinha Você Pega E coloca Nos seus cílios Que ela Já segura Rapidinho Tá Se você Colocar muito Muito Você puxa Pra lá Ele sai Daqui Puxa Daqui Sai De lá Só vai Dar trabalho Minha 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 Do céu Que cílios Eu não Passei Delineador Tá Porque ele Tem Esse cílios Tem a base Pretinha Então ele Fica Praticamente Parecendo Delineador Então eu Não passei Tá Bom Agora Eu vou Pegar Eu tenho Um cílios Parecido Com esse Pra vender Agora eu vou Pegar Esse Delineador Ingel Que eu Tenho Pra vender Aqui Também Ele é Muito Bom É Da Louis E Vou Pegar Ele E Vou Passar Nos meus Cílios Inferior Aqui Embaixinho Não 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 Preciso Passar Muito Certo Não Tá Nossa Meu Pincel Tô Tô Por Rocado Coitado Agora Que Vim Só Dos Dois Lados Pincel Que É Aquele Fininho Tá Agora Fecha Ó Gente Sempre usa O delineador Em gel E já Fecha Se não Seca Seca mais rápido Porque secar Vai acabar secando De qualquer jeito Por isso Que a gente Tem o Diluidor Mas pra você Ir preservando A qualidade Dele Tudo Você tem Que cuidar Com isso Pra fechar Usou Fecha Usou Fecha Agora Vou pegar Um pincel Reto Ó Retinho E vou Esfregando Aqui ó Vai e vem Pra esfumar Esse preto Embaixo Do meu olho Ó Tá dando Pra ver? Vai e vem Vai e vem Vixi Que tá ficando Poder Nem parece A mesma Que começou O vídeo Ó Vai e vem Vai e vem Agora Tu sai Do que é Que eu tô vestido Com minhas Barboleta Vou Pegar Aquele Colorido Que eu usei Esse colorido Que eu usei Aqui em cima Vou usar Embaixo Agora Esfumando O mesmo Pincel Tá? O De topo Reto Ai que luxo Hum Gente Eu tô amando Fala a verdade Vai me falando O que vocês acham Me dá Ideia Se vocês Vêem Alguma Que gostar Pra me Engravar Tá? Mas Olha Que glamour Ai Deus Eu vou Pegar O brilho Dourado Ó Tiro o excesso E vou passar Aqui ó Acompanhando O cantinho Que eu fiz Muito legal Esse detalhe aqui Que ele ilumina E abre o olho Viu gente Ai gente Até esse batom Tem um cheirinho bom Sabia? Os produtos Da Miss Lari São ótimos Super cheiroso Porque tem uns Que misericórdia Nossa senhora Vem com um cheiro Que você fala Gente Deixa eu te saber De onde que eu ia arrancar Esse negócio Fizeram com que Esse produto Que olha Agora eu vou pegar A máscara Que eu passei Nos meus cílios Natural E vou passar Nos cílios de baixo Agora Ó Só pra deixar Mais pretinho Se borrar Deixa secar E depois Passa um pincelzinho Limpo Que ele sai Tá? Aqui é tudo Agora eu vou passar Um batom Da Miss Lari Também Ó Ótimo Eu amo Esse batom Gente Esse é um Marronzinho Ele é Por Número Cor 10 Eu tenho Ele, tá? Ó Vou passar Ele Olha que cor linda Gente O pincel dele É ótimo Pra aplicar Não sei se vocês Estão conseguindo Perceber Mas é muito Muito bom E ele tem uma textura Muito boa Ah, eu queria Falar também Que os produtos Que eu tô usando aqui Não são produtos Que eu uso em atendimento Esses produtos São pra mim vender Que é pra você Usar no dia a dia Ou quando você Quer fazer alguma Maquiagem Mais elaborada Um pouquinho À noite Que você Não vai numa maquiadora E tal Aí pra você Ter os produtos Mas esses produtos Aqui é só pra me vender Eu não uso eles, tá? Em atendimento Eu uso outros E daí, gente O que vocês Estão achando Agora Vou pegar o Esprefixador Da PENSA Sempre chacoalha, tá? E vou passar No meu rostinho E a make Está pronta O que vocês Acharam, gente? Muito Gostinho Aqui, ó Mas vou botar Bem em cima O que vocês Acharam? Me contem Tudo bem? Tchau Tchau